E aí pessoal, mais uma jogabilidade Command Conquer, e a gente vai fazer aqui The White House A word of caution, however, Nod's elite forces are employing stealth Your countermeasure is to take out their disruption towers Do this, and you'll blow their cover Good luck, Commander Ok Incoming transmission Nod's forces are too numerous for engagement Eliminate the Nod anti-air defenses To allow an air support strike from recently reclaimed Langley Air Force Base Tá Tem que acabar com os Mas eu vou conseguir, pô Se os caras não me atacar, né, pô Sim, senhor Confirming move order Keep low, vamos pra cá Sim, senhor Confirming move order Oh, ninguém tá atacando Que beleza Move Yes, sir Move Confirming move order Move Yes, sir Yes, sir Tiberium exposure detected Look alive Keep low Look alive Keep low Missile squad Move out Uh Find your marks, man Ae Objective complete Yes, sir Que mais Incoming transmission Air support needs the target marked Use the firehawk air strike power to mark the target Ok Ok Confirming move order Yes, sir Is this here? Oh, bom Select target Eeeeh... Aqui Air support is incoming Target in visual Blow them down, boys Detected Look Target destroyed Returning to base Que da hora Reenforcements have arrived Enemy units sighted Incoming transmission Nod has set up a base in front of the White House Destroy its production structures to reclaim this region Ok 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 Cadê, 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 cadê Incoming transmission Nod is using these disruption towers to cloak its base Destroy them and it should make their base vulnerable to our attacks Ok Ah Ah Deixa eu primeiro fazer minha base Ah Isso aqui Building New bonus objective Canceled New bonus objective Não, 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 não Não Construction vehicle ready to roll Construction options Building Deixa eu fazer primeiro power Ah Construction complete Deixa eu ver se eu vou colocar bem atrás New construction options Building ABC standing by Ready when you are Operations underway Ground support Keep your weapon ready Rifleman move out ABC, what's the plan? Ground support Squad ready Construction complete Construction complete Aqui New construction options Building Yes sir Ah, venha pra cá Move Construction complete Tá Esse aqui eu vou fazer aqui New construction options Building 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 As itens Aí eu vou fazer aqui New construction options Building Uh I'm going to wait A little bit I'm gonna wait Canceled I'm going to go I'm going to go I'm going to go Ah, é verdade? Ah, é verdade? Arvore Defeita Vamos fazer isso aqui Coloquei isso aqui bem... Aqui! Não, 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 não Ah Coloquei muito pra frente Coloquei isso aqui Aqui Coloquei outro Aqui Armory 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 Aqui Aqui New construction options Construction complete Warfactory Unite under attack Coloquei isso aqui Aqui Arvester under attack Como assim? Ah, mano Maldição Constructions complete Arvester under attack Move in on'em Unite lost Teguro Exposure detected Ah Ah, cadê? Ah, vou colocar... Cadê? 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 Ah Ah Cadê? 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 Ah Cadê? 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 Ah 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 Cadê? Oh Corpus Unite under attack Crane Unit under attack Building Grenadier Squad Oh Sniper Oh Grenades Ready? Constructions complete Construction complete They're not ready for us Sniper team Where do you need us? Sniper Where do you need us? Sniper Confirmed We're going in Missile squad ready for combat Rifle squad ready Man Oh Deca 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 deça Players Ready when you are Ahhh Sniper Vamo Vamo uelle squad ready for combat D Isuffiscient funds Take room exposure detected E'ra Find a way in Unit under attack Unit lost Missile squad ready for combat Training Steady Building APC standing by Ground support Securing structure Personnel carrier Unit under attack APC standing by Ready weapons APC what's the plan This area clear Construction complete Got it we're moving now Aki sakis Looks pretty safe Missile squad reporting Sniper team where do you need us Insufficient funds They're not ready for us What do you say I'll take a look at the Sniper, onde você nos precisa? Dato de inteligência se mudou. Construção. Dato de inteligência se mudou. 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 Sniper, onde você precisa? Você precisa de alguém que se mudou? Dato de inteligência se mudou. Mais um monte de força. O que é isso? Oh, armadura. Upgrade. Fiz arma de War Factory. Beleza. Cadê? Até que ele não está vindo ataque, né? Ae! Agora temos Double. Acho que eu vou fazer mais uma refinaria, né? Refinaria, refinaria. Ae! 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 Construção completa Double Teste na Ria Silas Mais um Silas Construção completa Aqui eu vou colocar aqui e um aqui Pronto Tá, agora vamos fazer tropas Trabalho Almadura Ok, não é isso aqui não Agora é o Predador, Trem Upgrade complete Yeah Sniper team, onde você precisa? Missile squad ready for combat Predator rolling out Rifle squad ready Missile squad ready for combat People ready for action Insufficient funds Ok, fácil agora Você repara esse aqui Sniper team, onde você precisa? Vem, 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 vem pra cá Aí ele vai reparar Isso, ó Ó que, ó que da hora Oh Então essa você deixa próximo Que eles consertam Opa, opa Eu vou primeiro fazer a limpa daqui Predator rolling out Grenade squad all ready Tiberium field depleted Ready Oh, alright, alright Insufficient funds Move out, armor division Sniper team, onde você precisa? Agir está Nossa, 메quilo estamos Tiberium Thompson, onde você precisa? Tiberium Estimulado Falei, você precisa? Muito bom Ele vai passar Ele vai passar Ele vai passar Ele vai passar Usar Tiberium Estimulado Eandro Ele vai passar Euyorsun O que é isso? Aêêêêê!!! O que é isso? União está sob ataca. E agora... A gente está perdido. União está sob ataca. União está sob ataca. Ah, meu. E agora? Eu estou sem Mineral. União está perdida. União está sob ataca. Trabalho. Arrepiado. Repair. Pitbull, ready for action. ABC, standing by. Stand by for assault. Right away. Predator rolling out. Sniper team, keep out of sight. Predator crew ready to roll. Training. Predator rolling out. Training. Insufficient funds. People ready for action. I'm ready for action. Predator crew ready to roll. E aí você vai demorar um pouco aqui para matar. Aqui tem uma base, aqui tem uma outra base, aqui tem outra base. Ah, esse aqui, interessante esse aqui. Eu consigo recurso com aquele, então vamo lá. Acho que com isso é que dá, né, não sei. Opa, opa, opa. Aqui tem minha defesa. Opa, 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 opa. Opa, opa. Confirme. Move out, Armored Division. Stealth unit detected. Unit under attack. Confirmed. Proceeding to target. Uh-huh-huh-huh. Training. Squad ready. Unit under attack. Move! Securing area. Unit lost. This way, rifle squad. Clear for garrison. Predator rolling out. Training. Training. Predator rolling out. I'll go. Predator ready. Proceeding to target. I think I can do something to attack. I can do something to attack. It's good. Attack on target. The enemy is prepared. The enemy causes damage from that. The enemy causes damage. Heading to target. I could attack the enemy. I can do something to attack. O que é isso? Nossa, que difícil, meu. Ae! 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 Sniper team, where do you need us? Essa área está segura? Sniper, eu vou pro... Opa, olha só! Vem a minha, vem a minha. Vem a minha, vem a minha. Vamos para a nova posição. No movimento. Alguns inimigos por aqui? Vamos para a nova posição. Alguns inimigos por aqui? Vem a minha. Vem a minha. Sniper, onde você nos precisa? União de defesa. Pegue essa posição. O S.O.D. está pronto para combater. O S.O.D. está pronto para combater. Fundos insuficientes. Nós ouvimos você. Tem dinheiro, tem dinheiro. Vamos ver. No hold, cancelado. Eu tenho seus códigos. O que você vê? Vamos lá para agora. Peguei e pronto. Commander? Eu tenho. Ok. Eu vejo lá. Nãoude. Eu quero abrir. Lembra. Ei não. Vamos lá. Ei não. Confirma! Confirma! Predator, pronto para a batalha! Predator, agora! Move out, divisão armada! Tudo está pronto. Ok. Me dê um segundo para entrar. Preciso fazer mais um engenheiro. Oh! Alguém está matando aqui? Isso! Mais recursos. Mais um engenheiro. Vamos! 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 Que beleza! Aí sim! Trabalho! Não! Sniper, onde você nos precisa? Esquadão de armadilha! Predator, estando fora! Esquadão de armadilha, pronto para o combate! As pessoas estão prontas para a acção! Cadê o engenheiro? Engenheiro! Você é engenheiro! Eu tenho tudo em que eu preciso! Estou cobrado? APC, prontos para combate. Vou encontrar um caminho dentro. Sniper, procurando nova área. Pitbull, prontos para ação. Parece bem seguro. Eu vou ficar aqui. Vamos engenheiro, vamos engenheiro! Acho que eu vou entrar aqui, cara. Take that position. Building captured, stealth unit detected. Unit under attack. Yeah! Unit lost. Aonde? Ah não! Faz isso não, cara. Ah! Não! Pô, destruiu o meu... Não é um! Você tem o homem retorado? O que você viu desse aguardo? Que você pouca cliente? Viuí a uma治ção externa, hein? Vou carápновamente desculpa cuidar. Ahahahah Lander, squad ready Insufficient funds Move Acho que da pra ir com esse aqui Que se foda Precisa da mãe Ah não! Unite perdida Vou atacar ai que se foda Venha, venha Confirma A área confirmada Nós temos a sua posição Vou mandar os Os sniper matar No attack Move out armor division Area confirmed Confirmed Move out armor division Area confirmed Confirmed Incoming We have their position Engage Engage Confirmed Fire Confirming target No attack We have to go No attack No attack Fire zone confirmed Ae! 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 Gostarlar Ae! 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 Aí 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 Consegui, consegui Insufficient funds Missile squad, pronto para combate Cuidado com isso Você ouviu Os 37 minutos do game Você joga Vem pra cá você Sniper, onde você nos precisa? Insufficient funds O bom que aqui ele Reenche de novo Trabalho Sniper 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 Sim, senhor Não Sniper Onde é o Sniper? Não Onde é o Sniper? Não 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 Vem para cá Onde é o Sniper Onde é o Sniper? Onde é o Sniper? Onde é o Sniper? Onde é o Sniper Confirma! And now Area confirm Confirma! Move out, Armored Division Venha! Qual que é o próximo objetivo? Just try to surround and not base Ok Unit lost Clear to engagement Subjecting complete Target zone confirmed Yeah We have their position Fire zone confirmed Clear path Unit under attack Yeah Now come here Come here Confirma! Confirma! Move out, Armored Division Training People ready for action Você vem para... Call! Approaching Tiberium Left Lim coming Profirma! Masom disappear! Tudo bem? Sim Alguém, 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 alguém Esse veio de longe Que bug, você tem que entrar aqui, não aqui fora Aí sim Olha Vinha, vinha, vinha Vamos, Granada, vamos, Granada Ah Pá 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 Eu ia fazer uma base, mas vou terminar logo, vai. Termina logo. Eu vou fazer isso aqui. Vem cá, vem, vem, vem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, todo mundo vem pra cá, vem pra cá. Ih, vou pegar o engenheiro. E vamos roubar a tecnologia do inimigo. Você, venha pra cá. Vamos roubar a tecnologia. É, posso falar que dificuldade normal. Não tava fácil, mas também não tava difícil, né? O que você vê? Vamos lá. Acho que eu vou fazer um... isso aqui. Trabalho. Nossa, tem tanto mineral aqui. Oh, interessante. Cadê engenheiro? Engenheiro. Cara, será que faço uma base aqui? Ah, espera. Fica aqui. Ah não, vai demorar. Vai demorar, vai demorar. Vai demorar, vai demorar. Yeah. New construction options. Objective complete. Intelligence data updated. Conseguimos. Mission accomplished. Construction vehicle ready to roll. Next. Yeah. Surpresa not infantry. Ah, já era. Eu não lembro de tudo esse jogo. Well, less than 24 hours ago, this entire northeastern blue zone was under siege from Nod. GDI forces were overwhelmed. Their command center was about to fall. And the free world was literally hanging in the balance. But one brave battle commander led a string of victories in D.C. that seemed to inspire yet more GDI victories all across the globe. It's heartening to know that GDI has really come out swinging. Yes, very heartening. We're putting up one hell of a fight out there. But William, I disagree with your assessment that the outcome of this war is still in doubt. There is no doubt in my mind whatsoever that GDI will prevail. We will have the will, the resources, and most importantly, support of the people. The public wants payback. An eye for an eye. And that's exactly what we're going to give them. The question then seems to be, can you deliver on this promise? Several conflict analysts are citing your lack of wartime experience as a cause for concern. I believe in my generals and commanders. They are the best of the best. And I believe they deserve not only the trust of myself and my administration, but the trust of the people. Because that is who we are fighting for. Who we are fighting to protect. Undermining that critical bond of trust between a people and their protectors is, I believe, a mistake. Commander, no matter what you've seen on the news, you mark my words, this war is far from over. We've still got a number of blue zones up for grabs that could go either way, but that's not what's bothering me. Come here. Inops has been interrogating some not POWs and they've come across a couple spotting similar threats here. Have a look. This is only the beginning. Fire will fall from the skies. Disease will waste your bodies. And your souls will cry for forgiveness. But Cain unleashed his fury! It could be typical Nod rhetoric. But it sounds to me like they're getting ready to use WMDs. That's why I'm sending you to North Africa. If Nod's got the goods, that's where you'll find them. Hopefully a pre-emptive strike will nip this nightmare in the bud. Oh, and Commander. Let's keep this one off the radar. The public's already scared enough. Sander's busy putting all the pieces together. You can get all the pertinent details from Kersey. That'll be all. Commander. The situation in North Africa is still very fluid. Egypt is the primary target here. We just learned an irrigation plant just outside of Casabat is a front for a Nod chemical weapons factory. Obviously we need to shut this down. To the north is the port of Alexandria where Nod is distributing their weapons to the rest of the world. Unfortunately, it gets worse. We believe that Nod is assembling nuclear weapons in an underground facility in Northern Cairo, which may explain why the area is so heavily defended. Anyway, the first step in cleaning up this sector, is to take out that chemical weapons factory in Casabat. So, I'm going to finish the game play. I hope you enjoyed this video. I hope you enjoyed this video. I hope you enjoyed the next mission. Thanks! Bye! Bye! Bye!